Fala pessoal, Memphis MG32 aqui na oficina, e essa está disponível para venda, veio para ser vendida e foi feito uma série de trabalhos nela, ainda vou fazer a limpeza final antes das fotos, então uma guitarra ficou parada durante muito tempo, veio com a chave seletora sem funcionar, alguns trastes bem amassados, ela já tem duas tarraxas diferentes, pelo menos o botão da tarraxa é diferente, as tarraxas o maquinário não me parece, eles estão muito similares, mas o botão da tarraxa é diferente, você vê que os dois primeiros são um pouquinho maiores, não são ovalados, o Nut precisou de algum cuidado e foi feito uma série de processos na elétrica dela, então é uma Memphis MG32 Candy Apple Red com corpo em basswood, braço em maple, escala em rosewood, nós temos 22 trastes médios nessa guitarra, tarraxas blindadas, nut em plástico, um set de captadores single coils cerâmicos, volume, tom do braço e tom do meio, chave de cinco posições que foi trocada aqui na forehand, jack fica na parte frontal do instrumento e o braço dessa guitarra é parafusado, como toda estrada extrato, ela tem a tampa aqui da cavidade, é uma tampa mais moderna, na cor preta, que tem aquela furação para você fazer a regulagem sem ter que tirar a tampa, eu acho extremamente válido. Essa guitarra ela tem um visual, ela chegou muito suja, foi feita uma higienização completa nessa guitarra, a escala foi hidratada algumas vezes, os trastes foram nivelados e polidos, como eu disse a chave foi trocada e a fiação foi corrigida, ela estava muito curta, então o fio do captador do braço estava tendo problemas para chegar na região aqui da chave, ela tem o piscinão ao invés de furações individuais para os captadores, mas na hora que chegava nessa curva o fio não passava, acabava deixando escuro um pouco para cima, então isso foi corrigido também. Parafuso dos captadores corrigidos e eu coloquei por segurança, espuma sob os captadores, braço e ponte, para que eles não afundem, uma vez que com os parafusos colocados de forma incorreta, a base dos captadores acaba ficando comprometida, então a espuma assegura que o captador vai ficar sem cair dentro do escudo, que é o que a gente quer evitar aqui. Então vamos lá, sons limpos, ela está encordoada com 0,10 na afinação padrão. Então vamos lá, sons limpos, ela está encordoada com 0,10 na afinação padrão, então a espuma é a base dos e a base dos, ela está encordoada com 0,10 na afinação padrão, então a espuma é a base dos e a base dos, ela está encordoada com 0,10 na afinação padrão, então a espuma é a base dos e a base dos, ela está encordoada com 0,10 na afinação padrão, então a espuma é a base dos Amém. Uma guitarra que já está bem usada, então ela tem aquela sensação deliciosa de braço velho com os cantos bem arredondados, é um braço extremamente confortável, mas para fino, um shape em C bem agradável e está com uma cara de Helic muito bacana. Na guitarra inteira tem algumas marcas, então ela já tem uma personalidade e está com uma cara envelhecida muito bonita, eu acho que combina muito bem com essa cor. E eu limpei bastante essa guitarra, como eu disse, ela estava praticamente fosca e agora você vê que ela já tem brilho. Essa combinação fica muito legal do escudo branco com o Candy Apple Red. Eu vou ligar aqui um drive leve. Música Música Amém. 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 E eu vou somar agora outro estágio de ganho para a gente ter ainda mais drive, pegar uma paleta para tocar com uma outra pegada. Amém. 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 Vale informar, ela segue sem alavanca, alavanca eu tirei da minha queridíssima extrato chinesa para poder fazer esse vídeo, é uma rosca M17 se eu não me engano, você encontra facilmente no Mercado Livre para compra e pode fazer a instalação sem nenhum problema. Eu deixei ela ajustada para um leve tremulo, ela está muito pouco afastada do corpo como vocês podem ver, o suficiente para quando você fizer o vibrato ela não bater no tampo da guitarra, essa é a justificativa. Amém. 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 perdão, estou saindo de um resfriado. Bom, a ideia foi fazer tudo que ela precisava para sair daqui no melhor shape possível. Então as cordas estão super confortáveis, está na casa de um milímetro e meio dos dois lados. O raio da escala dessa guitarra é de 12 polegadas e o comprimento de escala 25 e meio, padrão extrato. Então é pegar e tocar, acredito que seja uma boa base para fazer upgrades futuros, se for essa a sua vontade, colocar outros captadores, uma elétrica talvez melhor, um outro sistema de ponte e aí eu aconselho tentar manter o padrão da furação em função de ser basswood. Mas caso não seja possível, é só enxertar os furos e instalar o novo trêmulo. Uma guitarra que está muito, muito, muito legal. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Ponte foi completamente higienizada, desmontei. Fiz uma série de vídeos com essa guitarra. Vamos ver quando eu consigo lançar isso. E a ação das cordas, como eu disse, super legal. Sem exageros, mas está bem baixa. O nut eu coloquei em uma altura que eu acho que fica bonito e correto. Não é aquele nut sobrando um monte de corda, um monte de plástico em volta da corda. Tem sistema de dois retentores de corda, para você entrar com a corda no ângulo correto na tarraxa. E está uma vibe muito legal. Então se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aí abaixo. Acredito que essa guitarra vai embora logo. Então se você tem interesse, realmente já entra em contato e a gente vê como disponibilizar. Claro, se você quiser a guitarra encordoada com 0,9, por exemplo, no dia que você vier retirar, você traz um jogo de cordas. Eu já instalo e faço os ajustes necessários para acomodar esse calibre, para você levar a guitarra do jeitinho que você quer. Olha que coisa mais legal. Então é isso. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo e nos vemos no próximo vídeo de Guitarras à Venda. Abraços.